Dois requerimentos do vereador Almi Fernando foram atendidos pela prefeitura. Um deles é sobre a iluminação do campo do alto do eucalipto. Pedimos pessoalmente ao secretário de serviços públicos e hoje também presidente da Inlub, Roberto Guzmão, a colocação dos refletores lá no campo do alto do eucalipto, que já existia, mas era diretamente ligado à CELP. O pessoal, a direção lá do campo, que administra o campo do alto do eucalipto, tem que pagar as contas de energia. E nós fizemos um apelo lá, Roberto Guzmão, e a prefeitura assumiu a manutenção, colocou novos refletores e a partir de agora é com conta da própria prefeitura. E nós estamos aí agradecendo.